Música Cantu do brabo, puto de quem manda, quem gosta da linha da esquerda, povo de Exu, povo de caminho, Satanás foi quem me disse, Satanás foi quem me deu, Pois Satanás foi quem me disse, Satanás foi quem me deu, E o capeta é o capeta, o diabo é o diabo, Música E da sua cabeça eu faço foio, e da sua costela eu recorrer, Dar o Exu, Exu rei, Sarabá o diabo, ele é o nosso rei, Ponto de quem manda, se inscreva nesse canal, e dá aquele gostei, Muita xé, meu sarabá, sarabá. Música Música Música